Olá família, chegou o grande dia 30, eu recomendo que vocês busquem a bebida preferida de vocês para brindarmos esse momento, eu estou aqui com minha água glorificada então juntem-se a mim para nosso gole simultâneo só nós o povo, para o povo, não tem aqui nenhum grande líder não existe nenhum grande movimento organizando o dia 30 são pessoas que não estão sendo financiadas, não tem o estado dando dinheiro quando é a parada do arco-íris, sabem quantas pessoas foram, quantos milhões foram quantos milhões trouxe para a cidade, tem carro elétrico, tem o prefeito agora, quando é nós o povo, é só nós o povo mesmo então você não vai ter a verdade sendo notificada por lugar nenhum e se for, não vai ser para falar mal, vai para comparar por exemplo, da última vez, no dia 26, o que a Globo fez? disse que foi menor do que a dos estudantes, porém não disse qual foi o tamanho como você pode dizer para as pessoas que foi menor, se você não tem o tamanho de fato? então, graças a Deus, temos algo chamado internet hoje em dia onde nós podemos dar nossas opiniões e mostrar as nossas lentes mostrar os nossos vídeos se você, como eu, tem que ficar no quartel aí, general você ainda assim pode participar entre nas suas redes sociais hashtag Brasil nas ruas vamos puxar essa tag vamos mostrar o nosso desejo de ver o Brasil melhorando então as pessoas na internet, claro se dividem entre os vermelhos e os da cor do Brasil então, cada um vai ter seu lado os vermelhos aqui puxando a tag parada, orgulho, gado o que eles vão fazer? vão colocar ali o mesmo meme olha que legal olha que legal para eles nossa, você que é o Brasil melhorando você que é o Brasil melhorando você é gado só isso você quer um STF menos corrupto? você é gado você quer que 35 caciques parem de controlar o Brasil? você é gado tá bom, né? mas eles vão colocar só a imagem que importa pra isso aqui pra isso eles é um evento flopado em Belém olha o tanto de gente, meu amigo nem começou a entrar logo cedo mas eles vão focar no que importa segundo eles, essa é a paulista mas ainda bem que nós temos a nossa internet então aqui nós também temos o direito de postar a verdade então aqui eu gostaria de mostrar as imagens também dos inscritos mas eu ia acabar mostrando o número pra vocês também mas eu estou recebendo também centenas de imagens tá muito lindo um dia verde, amarelo e azul algumas cidades não está num tempo bom mas na maioria o sol está ali rachando aqui, ó nós temos a Brasília bem diferente, né? claro que todo mundo vai colocar o mais bonito que puder mas não é pouca gente não considerando que eles colocaram Brasília lá longe lá longe por que eles colocaram Brasília lá longe? era justamente pra não ter pessoas reclamando esse era o objetivo inicial deixar Brasília longe de Rio de Janeiro e principalmente longe de São Paulo mas não, né? então aqui Brasília lotado maravilhoso tem, acho que os youtubers da direita estão lá tá muito linda a coisa, né, cara? você não você não vê um pingo de vermelho no troço a pessoa sente até com medo, né? mais imagens aqui é o Rio de Janeiro eu não sei nem se posso passar aqui, ó passando no no Globo News é isso? nossa, eu tenho medo de tomar strike, hein? só vou ficar parado mas vocês podem ver Rio de Janeiro lotado olha isso, cara agora diz manifestação em defesa de Moro e da Operação Lava Jato não é só de Moro, não que a gente está lá, não passa a pauta real aí, Globo News né? querem que é uma manifestação do Moro é assim sempre que eles têm sempre que a gente tem um bom funcionário trabalhando para nós como Moro eles colocam essa noção não, de que é o Moro é o grande líder é o Moro que está convocando essas pessoas claro que a gente apoia o Moro mas sabe é propaganda é propaganda não verdadeira aí tá? aqui em BH olha que lindo vídeo dos dos brasileiros eu posso pôr isso aqui, gente é de espontânea vontade se teve aí alguns youtubers que convocaram não foram líderes não já tinha o o movimento acontecendo e eles só empurraram a bolinha de neve tá? é isso que eu gosto de ver é por isso que está tão bonito porque é o povo, cara não é mais ninguém não não tem líder ali não tá? são indivíduos que viram pô, o Brasil não está fácil a gente está jogando no hardcore por quê? porque a gente está pagando tanto imposto e não está recebendo nada de volta aonde que é aqui? as ruas lotadas, cara pra onde você vai as pessoas vestidas de verde, amarelo e azul aqui em Petrópolis tudo no Brasil, ó então assim aqui em Ribeirão Preto mal está começando, tá? estou gravando o vídeo é 3 horas da tarde, né? ó, aqui em chuva em alguns lugares a chuva não parou a população não você acha que estudante vai fazer nisso num domingo? fazer greve no dia da prova todo mundo faz é a coisa mais fácil que tem, né? é dia da prova o que a gente faz? greve ó aqui não o brasileiro na chuva, cara não quis saber de uma coisa dessa não aqui nós temos os caminhoneiros cantando o hino nacional com os Verde Oliva não gostei do Verde Oliva, né? alguma pessoa falou cuidado com inteligência artificial fala Verde Oliva os bonecas aqui, ó aí só a Globo não mostra, né? o Goblas mostra isso aí pra gente né? pelo Moro só pelo Moro que é o General Heleno em Brasília tá? o que mais temos? Belém do Pará povo lindo, bonito Curitiba você vê o Brasil inteiro, cara isso é muita gente para Copacabana você vai falar que não tá nos milhões no Brasil inteiro? se a parada do arco-íris junta 3 milhões numa rua só o que que é tudo isso separado pelo Brasil inteiro? hum? o que que é? o que você acha? não dá alguns milhões? é, o problema é que se a gente falar que alguns milhões a gente não pode provar né? porque eu tô vendo aqui de fora não só a polícia opa os Verde Oliva aqui de novo a paulista pra vocês espontânea vontade povo vai lá no domingão os empresários ali vendendo algodão doce tá certo tá? muito melhor do que os caras que vai pra bater carteira se bem que pra bater carteira aí não dá, né? aí você tá pedindo pra dar errado eu espero que a nossa amiga aqui do canal tenha vendido todos os brigadeiros né? tenha levado uns bauru também que dá uma fome umas horas dessas quanto parece que tem mais dos vou ver quantos tweets tem isso aqui mas o Taí lindo gente mais um aqui de Curitiba se você me diz aí nos comentários como é que tá foi bonita a festa olha lá a Jovem Pan com a mesma coisa né? manifestações pro Lava Jato é isso aí ganha uns views em cima de nós beleza não tem problema não Paulista Linda olha aqui ó outra Avenida Paulista a Juntar isso no mundo inteiro se acha não dá milhões não mas né? será? vamos entrar no site aqui pra ver o que estão falando sobre rapidinho tem tempo ainda a produção nada aqui no outro site né? nem vão comentar sobre pra quê? vamos ver no Google News o site do site nada tá nos trens de toques? não não tá na Globo? não tá tá em lugar nenhum tá onde? tá no Twitter né? tá onde o povo pode dar sua voz você entra aqui ó Brasil nas ruas eu não sei por que pra mim não aparece quantos tweets tem? ó tinha que aparecer né? mas você vê então assim cada um faz o que pode no dia de hoje tá? aqui é Campinas cada um como indivíduo vai mostrar que é multidão sumando tudo tá? aqui diz que tem mais de 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 300 K de tweets né? tem 10 vezes mais do que a tag é que os caras estão enchendo o saco com a parada do orgulho de gado né? o cara postou aqui há 9 minutos então deve estar próximo disso Recife Salvador Belém do Pará Brasil inteiro cara se eu posso ficar aqui o dia inteiro né? eu não vou parar de ver pessoas novas o MBL sendo caroneiro nossa o MBL não tá nem aparecendo ó você vê de onde eles estão tirando foto é sempre lá de cima né? eles acham que são os líderes do troço opa não funciona assim não São José do Rio Preto Piracicaba metode Copacabana Lina Paulista Lina Paulista aí Jota tá lindo tá lindo então esse é meus amigos eu posso ficar aqui mais tempo mostrando mas acho que já mostrei o ponto Brasil tá lotado tá verde, amarelo, azul tá lindo então isso é tudo compartilhem porque hoje só dependemos de vocês pra as pessoas obterem informações o YouTube não irá mostrar a televisão não irá mostrar os jornais vão tentar manipular as informações o Moro que convocou essas pessoas foi o Mouro o Mouro nossa o Mouro não tem nada a ver com o Mouro Brasil nas ruas pedindo por justiça pedindo por um Brasil melhor tá? então isso é tudo tá lindo tá maravilhoso compartilha o vídeo aí se inscreve no canal se não tá inscrito temos grupos de WhatsApp pra todos os estados né? já ia esquecendo não, não mais importante grupos de WhatsApp se você principalmente você que não conseguiu ir pras ruas é importante você levar para os WhatsApp tá? temos grupos do Discord do Telegram também vou deixar na descrição também tá na guia comunidade tá? então é só procurar no canal que vocês vão achar os links então isso é tudo até a próxima família tchau, tchau